Hoje eu caguei na cama, queimei meu café Eu bati no meu filho e apanhei da mulher Todo dia sai desgraça, irmão As coisas ruins são de graça, irmão Enxugo de boa, não preciso de muito pra arrumar um brigão Rumei briga no banheiro lá no bar do Zé Bati até criança e vim embora a pé Rumei briga no banheiro lá no bar do Zé Bati até criança e vim embora a pé Chinelo chau, 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 chau Próximão Enxugo de boa, não preciso de muito pra arrumar um brigão Rumei briga no banheiro lá no bar do Zé Bati até criança e vim embora a pé Chinelo chau, 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 chau E aí